E também, ainda ontem houve em Bragança alguns colegas que têm contestado a forma a existência de deslocação por doença de professores, que também aconteceu aqui em Coimbra, para as escolas de Coimbra, dizer que relativamente a essa matéria nós entendemos que se há fraudes elas devem ser identificadas, se há fraudes elas devem ser devidamente feitas as denúncias e se há fraudes, aqueles que são este método, sejam os docentes, sejam os médicos que passam as declarações, devem ser punidos nos termos da lei e exemplaramente porque na verdade estão a pôr em causa um direito que é de quem necessita desse apoio. Mas também há outra coisa que nós temos que dizer, é que nós rejeitamos que se lance sobre pessoas que estão neste momento com problemas de câncer, que estão neste momento problemas de insuficiências renais, que estão neste momento com problemas que só podem ser aqueles que fazem parte de uma lista, que é uma lista a que nenhum de nós quer fazer parte, não é? Todos esses professores que estão nessas situações e que não têm que trazer na testa nenhum selo para dizer o que têm, nem nenhuma abraçadeira, não é? Qualquer tipo de desconfiança, porque na verdade, e admitindo que possam existir situações que são situações que violam aquilo que a lei estabelece, a esmagadora maioria dos casos são verdadeiras, até porque é natural que se hoje há um envelhecimento da profissão, se hoje as pessoas ficam até aos 66 anos, que começam a surgir doenças, enquanto estão no ativo, que se calhar surgiam quando já estavam aposentados, isso é normal, e portanto que o número tenha aumentado. Agora, também, dizendo que se houver forma de, porque são doenças devidamente comprovadas, porque não são situações, por exemplo, de acompanhamento de um pai que mora na cidade ao lado ou que não exista, não, que tem que ter o mesmo domicílio fiscal, portanto há aqui um comprovativo que tem que se fazer. Se há fraudes, bom, são lequerados e portanto, como tal, devem ser devidamente punidas, mas...